A Universidade Federal de Goiás, UFG, anuncia a abertura de um concurso público no campus Região Metropolitana de Goiânia, com o objetivo de preencher 42 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 22 de setembro de 2024, além de prova prática, para alguns cargos, prevista para os dias 19 e 20 de outubro de 2024. Legenda Adriana Zanotto